Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma receitinha caseira para os nossos cabelos Isso mesmo que você leu aí no título, é uma hidratação de tapioca Gente, sério, você precisa testar essa receita e você vai me contar aqui embaixo nos comentários o que você achou, tá bom? Bom, para fazer essa hidratação de tapioca, nós vamos usar nada mais, nada menos que goma de tapioca Bom, a goma de tapioca que eu vou usar é essa daqui, dessa marda aqui da terrinha Mas você pode usar qualquer outra que você achar aí onde você mora, tá bom? Essa aqui eu comprei no mercado, eu paguei R$4,50 e vem meio quilo, tá bom? Então vamos usar apenas duas colheres dessa goma de tapioca Bom, e você vai utilizar também uma máscara da sua preferência Bom, eu escolhi usar esta máscara aqui porque muitas pessoas falam que eu uso muito produto aqui que vocês não conhecem Então eu resolvi usar essa máscara que todo mundo conhece, todo mundo consegue achar com facilidade, tá? Ela é uma máscara de hidratação ultra profunda para cabelos quimicamente tratados Bom, meu cabelo tem progressiva, tem luzes, tem tinta, tem tudo Então ele é um cabelo quimicamente tratado, então por isso que eu escolhi essa daqui Mas aí você pode escolher a máscara da sua preferência, tá bom? Pode ser também de nutrição, de reconstrução, como você quiser Bom, quem me deu essa ideia de vídeo, de fazer essa receitinha no cabelo Foi a minha cliente e amiga, a Juliana Ju, um beijo pra você minha linda, eu adorei a receita e eu tô passando aqui pra minhas leitoras E todo mundo vai amar, o mundo precisa conhecer essa receita Então pessoal, a Ju tem um canal aqui no Youtube, ela tá começando agora Eu vou deixar o canal da Ju aqui nos cards pra vocês lá conhecerem e se inscrever no canal Que ela tá começando agora aí, então vamos dar um apoio lá pra ela, tá bom? E se você tem alguma ideia aí de receita caseira que você ouviu falar, que você quer que eu teste Deixa aqui embaixo nos comentários que eu testo com certeza, tá bom? Então é isso, vamos lá para a receitinha Bom, pra fazer a nossa misturinha, vamos utilizar meio copo de água Tô com o fogo desligado, tá gente? Eu não liguei o fogo ainda E duas colheres de goma de tapioca Vamos solver aqui Bom, agora que não tem mais nenhum bolinho de goma de tapioca Eu vou ligar o fogo e vou mexer Vou mexer sem parar Até essa misturinha aqui virar um gelzinho, tá? Ela ficou transparente Pode desligar o fogo, já tá pronto, tá bom? Então vamos lá Transparente, tá? Vou desligar o fogo e vou esperar essa mistura aqui esfriar Quando tiver morninha, aí a gente vai misturar a máscara junto, tá bom? Então daqui a pouco eu volto Bom gente, a misturinha já esfriou Eu coloquei na geladeira, por isso que tá meio molhado aqui Quase que eu esqueci lá Mas já esfriou, tá? Agora eu vou colocar a minha máscara Eu escolhi essa máscara aqui Da Scala Como essa máscara é mais molinha Eu vou colocar aqui um tanto Que dê para o meu cabelo todo Esse tanto eu acho que já dá E agora eu só vou misturar Esse gel com o creme Depois de misturado, ó Vai ficar assim Consistência de gel mesmo E agora vamos para a aplicação no cabelo Bom gente, eu já lavei meu cabelo Somente com shampoo Eu tiro o excesso de água aqui com a toalha Ó, eu lavei meu cabelo Com esse shampoo liso extremo da seda E eu fiz a misturinha aqui com Essa máscara da Scala Que é bem baratinha, tá bom gente? Então aqui a nossa misturinha Já tá feita E agora eu vou começar a aplicar Bom, sempre que eu vou hidratar meu cabelo Eu sempre começo pela parte da frente Que é a parte mais ressecada Do nosso cabelo Então fica mais tempo o produto agindo Então vai ter um resultado melhor Então ó, vou pegar a nossa misturinha, ó Aplica como se fosse uma máscara normal Em toda a extensão dos seus fios Parece que desmaia o cabelo Então basicamente o processo é esse que eu vou fazer Vou aplicar em mechas E vou enluvar, tá bom? Depois que eu terminar de aplicar no cabelo todo Eu volto pra vocês verem Bom, já acabei de aplicar aqui a misturinha no cabelo Ó, sobrou esse tanto Se caso o seu cabelo for um cabelo Tipo, bem menor que o meu Bem mais curto Você pode fazer meia receita Você coloca uma colher de goma de tapioca E 100ml de água Caso o contrário Se o seu cabelo for o tamanho do meu Pra mais, você pode fazer Duas colheres pra meio copo de água, tá bom? E você coloca o tanto de máscara Suficiente que você ache que dá pro seu cabelo inteiro Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Bom, agora eu vou pegar este cabelo Vou colocar uma prisilhinha aqui Vou colocar uma toquinha plástica Se você não tiver toquinha plástica Pode ser uma sacolinha de mercado E se você tiver uma toca térmica Você pode colocar na toca térmica A minha toca térmica Eu não sei onde ela tá, eu não achei Então eu vou colocar essa daqui Que é de banho Mas ela é um pouco mais grossa Ela esquenta bastante Então eu vou colocar ela Bom, agora eu vou aguardar de 20 a 30 minutos Vou enxaguar esse cabelo Vou condicionar ele Somente condicionar E eu volto pra vocês verem o resultado final, tá bom? Bom, pessoal, voltei Esse aqui foi o resultado Da hidratação de tapioca, tá? Eu adorei Como vocês podem ver aí, ó Meu cabelo ficou super brilhoso Super soltinho Essa receita pode ser aplicada aí Uma vez na semana E pra todos os tipos de cabelo Você que é cacheada aí também Pode estar utilizando essa receitinha Porque é produtinhos que são naturais É uma receitinha caseira Então não tem química Não vai dar problema nos seus cachos aí Só vai dar uma hidratada mais profunda aí nos seus cabelos Aí você me pergunta Eu falei, por que tapioca no cabelo, né? A tapioca, ela é rica em carboidratos e vitaminas como A vitamina B9 Vitamina C E o magnésio E quais são os benefícios da tapioca Que traz pro nosso cabelo? Os benefícios são hidratação Brilho Sedosidade Restaura os fios danificados Dando mais força pro nosso cabelo E o resultado, né? Simplesmente é esse Que vocês podem ver aí Cabelo com muito brilho Alinhado Macio E sem frizz Então tá esperando o que, mulher? Vai fazer essa receita Corre pro fogão Vamos fazer essa receita Vamos tacar no cabelo Essas gomas de tapioca Que vocês vão ver o resultado Gente, na hora que tá aplicando o produto É uma coisa É incrível Cara, eu nunca senti uma coisa tão maravilhosa Na minha vida Quando eu fui aplicar um treco no cabelo, tá? Gente, quando você passa no cabelo Você acha que aquele negócio não vai grudar Porque vira um gel E uma goma bem engosmenta Então você acha que não vai grudar no seu cabelo Cara, mas quando você começa a passar no seu cabelo O cabelo, ele derrete Ele tipo desmalha, entendeu? Cara, é uma sensação muito legal Você tem que fazer essa receitinha na sua casa E se você fizer, você conta aqui embaixo Pra mim nos comentários Porque a tapioca só tem benefícios aí Pra nossa saúde e pro nosso cabelo também, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o seu like E um beijo Até o próximo vídeo E um beijo